Pai, sou eu, Michael, uma coisinha No fim eu achei a minha irmãzinha Ela não tava só, ela tava com os outros Mas porque eu tô vivo, será pra eu estar morto? Estou te esperando, você chega Pai, quero tanto te ver Dessa vez você não vai escapar Porque eu vou atrás de você Tranca piado por 30 anos Agora te achei desgraçado Se quiser te carregar, só olha a fita Não quero, meio que tô acostumado Novo lugar, e é que há? Tata com ninguém te odeio Filho, vem pra cá, como você tá? Com medo Me fala de um pesadelo E os vermelhos, verdadeira face Então, meu filho, que tal vir brincar? Que dessa vez eu darei de verdade Um motivo pra te fazer chorar Então, meu papai, tenta aqui me pegar Jogo te pega, pega, tô pronto Então, filho, fica esperto que eu tô na sua sala Eu vou te encontrar, tô puladão Eu espero onde você fica morto Não, eu nunca vou aceitar Morra na chama, eu sou da carne e fogo Tu e René, tu sempre vai voltar Amém? Amém Amém?